Quando te vi no baile dançar Bastou um só olhar Pra me tirar a razão Acender o fogo do meu coração Fiquei feito criança A paixão e a esperança Desabrocharam de novo em meu viver Quando te vi no baile dançar Bastou um só olhar Pra me tirar a razão Acender o fogo do meu coração Fiquei feito criança A paixão e a esperança Desabrocharam de novo em meu viver A primeira vez que seus lábios beijei Arrepiado fiquei Não senti os pés no chão Me entreguei a essa gostosa tentação O fruto especial Meu pecado carnal Meu amor é você, minha fonte de prazer Aê, aê Esse amor pega fogo pra valer Aê, aê Te adoro, meu bem querer Aê, aê Esse amor pega fogo pra valer Aê, aê Te adoro, meu bem querer A primeira vez que seus lábios beijei Arrepiado fiquei Não senti os pés no chão Me entreguei a essa gostosa tentação O fruto especial Meu pecado carnal Meu amor é você, minha fonte de prazer Aê, aê Esse amor pega fogo pra valer Aê, aê Te adoro, meu bem querer Aê, aê Esse amor pega fogo pra valer Aê, aê Te adoro, meu bem querer Aê, aê Esse amor pega fogo pra valer Aê, aê Te adoro, meu bem querer Aê, aê Esse amor pega fogo pra valer Aê, aê Te adoro, meu bem querer Aê, aê Esse amor pega fogo pra valer Aê, aê Te adoro, meu bem querer